Você sabia que existe uma cidade subterrânea em Paris? As catacumbas, para quem não sabe, são uma série de túneis e cavernas que se estendem por cerca de 300 quilômetros embaixo da cidade de Paris. Mas a coisa fica ainda mais sinistra quando você percebe que esses túneis são recheados de ossos humanos. Isso porque, no século XVIII, os cemitérios de Paris estavam tão superlotados que a cidade decidiu mover os ossos para os túneis. Mas não são apenas ossos que você encontra nas catacumbas. Tem também muito grafite e algumas salas escondidas que foram usadas por pessoas ao longo dos séculos para os mais diversos fins, desde abrigos na época da guerra até salas de concertos secretas. Lembrando aqui que a maior parte das catacumbas é fechada ao público e é perigoso e ilegal tentar explorá-los por conta própria. Então não tente isso em casa! O acesso público é permitido apenas em uma pequena parte dos túneis. Deixe nos comentários se você teria coragem de explorar essa incrível cidade subterrânea!